Você está estudando pré-concurso e se acha burro? Talvez você pense isso porque está começando agora e está completamente perdido. Ou já está estudando há um, dois anos, não passou em nada e não sabe mais o que fazer para sua nota aumentar. Agora eu poderia te dizer, não fique assim, você é inteligente e falar um monte de coisas para inflar o teu ego. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou concordar com você. Talvez você seja burro mesmo. Mas você sabe o que é burro? Lembra daquele personagem do Shrek, o Burrinho? Você acha que ele não tinha inteligência? Claro que não. Qual era o problema dele? Ele era teimoso. Assim como um animal burro. Não é que ele não aprende, ele aprende, mas ele vive empacando. Igual você, que tem capacidade de aprender, mas está empacado nos estudos. Agora você deve estar se perguntando, quem é esse cara aí que está me chamando de burro? Prazer, eu sou o Alessandro Marques, coach especialista em concursos. Fui o primeiro coach de concursos no Brasil. Tenho 486 alunos aprovados e hoje estou aqui para fazer um convite muito especial para você. No dia 18 de julho, anote aí, às 21 horas, eu vou fazer a Masterclass Os Segredos da Mente Aprovada. Nessa aula eu vou te ensinar todo o passo a passo para você estudar da forma correta e ser aprovado em um concurso. Para garantir a sua inscrição nessa Masterclass gratuita, clique no link aqui abaixo e se inscreva agora mesmo. E aí, quer passar em um concurso ou continuar empacado? A decisão é sua.